Letrados, Soundcar, especial, inverno dois mil e vinte e um. Busquei o brilho do teu olhar e não encontrei. Te procurei nas ruas e praças, sozinho fiquei. Sozinho fiquei, sozinho fiquei. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará. Toda noite saio à procura, pra te encontrar. Avança o vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará. Em quem pensará. Avança o vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará. Será onde ela anda, com quem está. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará. Será onde ela anda, com quem pensará. Avança o vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Será onde ela anda, com quem pensará. Avança o vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Avança o vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Letrados Soundcar, em São Sebastião. Simplesmente top. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho, procurando você. Ah, como quero te abraçar longamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer. O que? Vivo sem você. Quem está feliz faz barulho! O tempo passa, ai, a noite e o dia vem. Tento fugir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com Deus. Oh, bem que eu vejo, pago em minha dor. Tentei te esquecer, também. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão. Sou teu. Por mais que eu queira disfarçar com isso. E o coração. O meu coração se nega a aceitar. Já não vi. Passa o tempo eu não Esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas por teu amor Provei teu beijo, pago em minha dor Tentei te esquecer Pensei que foi Pensei que foi Pensei que foi Não esqueço de te amar Mais um projeto Mais um DVD Mais um sonho Obrigado a todos Que colaboraram Para que isso fosse realizado Obrigado aos nossos fãs Obrigado à nossa equipe A nossa banda maravilhosa Que Deus esteja com cada um de vocês Valeu gente Obrigado pelo carinho Pelas palmas Pelo sorriso Pela alegria Todos vocês que vieram meu sol Vivo Fique com Deus Porque graças a Deus Porque graças a Ele A vida continua Que Deus esteja com cada um de vocês O que é um de vocês Que Deus esteja com cada um de vocês Letrados Soundcar DJ Luciano Cruz Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Te quero pra mim Se tem letrados, tem qualidade Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar com asado do seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar com asado do seu coração 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 Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar com asado do seu coração De paixão, em cada sonho de verão O toque do seu telefone, você vai ver 24 horas de amor Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos no desejo Letrados Vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova Esse prazer Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos Letrados Soundcar Especial Inverno 2021 Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar E a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Letra dos Sound Sound DJ Luciano Cruz Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano Sem pensar Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo E sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou, onde jurei Você jurou, onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno com o seu amor Só eu amei Você não me amou Equipe Letra do Soundcard Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Do que eu era, nem sei quem sou Lá pro inferno com o seu amor Só eu amei Você não me amou Letra do Soundcard DJ Luciano Cruz Eu levo na briga, você vem na raça Que a gente termina sempre sem graça Eu digo que quero, você não aceita Me diz que deseja, depois que enjeita Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor sem juízo São contradições de um amor sem juízo São contradições de um amor sem juízo Se é do seu modo, não acho direito Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade E faz o que é feio parecer bonito São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Se tem letrados, tem qualidade Você mentiu, quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade É o fim do nosso caso, na verdade Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz 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 Letrados Soundcar DJ Luciano Cruz Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amor Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer as polices Que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Medo de ficar só Me ababora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amor Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Deve ser de alegria Pois eu te amo Oh meu amor Oh meu amor Por que brigamos Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Tanto Letrados Soundcar Especial Inverno Dois mil e vinte Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Equipe letrados Soundcar E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Letrados Soundcar DJ Luciano Cruz Carreço Carreço Revieja Eu quero beber e chorar Por ela Carreço A minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada faz com que eu esqueça Os olhos Os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos dos lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Letrados Soundcar em São Sebastião Simplesmente Top Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Alô, apaixonados aí Letrados Soundcar DJ Luciano Cruz No que está pensando Pergunta meu Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já colou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Você tem o amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu E a razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já colou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer É teu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Ela levou pro céu Que um dia deixei fugir Eu busco uma estrela Se tem letrados Tem qualidade Quando você não estava aqui Eu com certeza não sofri assim Cantava, sorria, bebia Me divertia, era feliz De repente você apareceu E mudou todos os passos meus Na hora eu nada pude fazer Eu tava muito apaixonado Por você Desgruda de mim Vá embora Vá embora E não ligue se eu vou chorar Tocar a boemia Por uma paixão Se acaso eu não te esquecer Se acaso eu me arrepender Vou beber Vou beber outra garrafa Vou beber outra garrafa De uísque Pensando em você Desgruda de mim Vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade Essa cidade é pequena demais Pra nós dois Desgruda de mim Vá embora Só me deixe um bom O uísque e o violão Sou incapaz de trocar a boemia Por uma paixão Desgruda de mim Desgruda de mim Vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade Essa cidade é pequena É pequena demais Pra nós dois Desgruda de mim Vá embora Só me deixe um bom O uísque e o violão Sou incapaz de trocar a boemia Por uma paixão Mulho Desgruda de mim Bão